Música Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Uma noite de muita emoção. Milhares de pessoas foram ontem ao estádio em Medellín, na Colômbia, para homenagear as vítimas da tragédia com o avião da Chapecoense. Escuridão no estádio Atanásio Girardotti. Ali seria o local da partida entre a Chapecoense e o Atlético Nacional da Colômbia, o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana. Na hora em que começaria a partida, às 9h45 da noite, no horário de Brasília, o estádio já estava em sua capacidade máxima, 45 mil pessoas. Um minuto de silêncio. Velas, flores, emoção, solidariedade. A cerimônia de homenagem à Chapecoense foi organizada pelo Atlético Nacional e pela Prefeitura de Medellín. Torcedores vestidos de branco cantavam. Em um discurso emocionado, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, José Serra, agradeceu a solidariedade dos colombianos. As inúmeras manifestações de carinho para a Chapecoense, em Brasília, em Colômbia e em todo o mundo, são testigos da importância da nobreza do deporte, como catalizador dos melhores sentimentos humanos, como arma para combatir a intolerância, para construir um mundo melhor. E no fim da homenagem, mais emoção. Crianças com o uniforme da Chapecoense soltaram balões brancos, enquanto eram anunciados os nomes dos jogadores mortos no acidente. Lucas Gomes da Silva Matheus Bittencourt da Silva Quatro aeroportos do país serão concedidos à iniciativa privada. Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. O leilão será em março do ano que vem e o edital foi anunciado ontem. Concedido à iniciativa privada há quatro anos, o aeroporto internacional de Brasília passou no teste dos passageiros. Melhorou muito com a reforma que fizeram. Hoje oferece muita comodidade para todos que procuram aqui. Eu acho ótimo. Não tem nada a reclamar. O público, apesar de ser muito intenso, porque aqui é muito intenso, mas dá para a gente se sentar, dá para a gente se acomodar. Agora é a vez dos aeroportos de Porto Alegre, Salvador, Florianópolis e Fortaleza serem concedidos à iniciativa privada. O leilão dos quatro terminais está marcado para o dia 16 de março. Por ano, transitam nos terminais mais de 27 milhões de passageiros. A oferta inicial do leilão do aeroporto de Porto Alegre será de 31 milhões de reais e o tempo de concessão, 25 anos. Os demais terão prazo de 30 anos. O lance inicial para o de Salvador será de 310 milhões de reais. Já o aeroporto de Florianópolis tem oferta inicial estipulada em 53 milhões de reais. E o aeroporto de Fortaleza, 360 milhões de reais. Em contrapartida, as empresas que vencerem o leilão deverão investir em melhorias nos aeroportos, como na ampliação dos terminais de passageiros, do pátio das aeronaves e das pistas de pouso e decolagem. Também está prevista a ampliação dos estacionamentos de veículos, melhorias dos banheiros públicos e oferta de internet gratuita. O governo estima que os investimentos devem superar os 6 bilhões e meio de reais. O governo espera arrecadar um mínimo de 2,9 bilhões, 3 bilhões de reais, correspondente à soma dos valores de outorga fixados para cada aeroporto a ser concedido. Essas novas concessões representarão ainda a criação de cerca de 30 mil novos empregos, diretos e indiretos. Esse é o grande desafio e compromisso do governo. Manter a previsibilidade, o compromisso com os prazos e garantir segurança jurídica, um bom ambiente de negócio para que o programa de concessão seja um sucesso, ajude a retomar o crescimento econômico do país, o emprego que é fundamental e que seja um grande instrumento de desenvolvimento. A concessão dos aeroportos faz parte do cronograma de trabalho do PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos. Outra iniciativa foi a venda da CELG, a empresa de distribuição de energia de Goiás, por 2,187 bilhões de reais. Finalmente nós conseguimos avançar com ela, como também o lançamento dos editais dos aeroportos, dos portos de Santarém e dos portos outros que assinou-se o contrato. Então, isso é uma demonstração de que este caminho que estamos construindo é um caminho que certamente vai nos permitir, num prazo que seja razoável e que nós queremos o mais rápido possível, restabelecer as condições para o país crescer. Esta edição do Repórter NBR termina aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na nossa próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas redes sociais.